Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos repetitivamente criar o nosso primeiro registro através aqui da nossa aplicação. Então vamos lá, criar o nosso primeiro usuário. Primeiro ponto, temos que criar a nossa rota, que é justamente a rota que vai ter o formulário para cadastrar o novo usuário. Então vamos focar primeiramente nesse primeiro ponto. Vendendo de web para definir nossa nova rota. Então vamos definir essa rota aqui, ó. Com um nome, essa é uma rota do tipo get, com verba HTTP get, e users barra create. Eu estou deixando ela nessa sequência aqui porque eu quero mostrar um ponto bem importante. Um ponto que gera muita dúvida, é bom que eu já mato essa dúvida. Então aqui agora eu passo no primeiro método do nosso array, ou seja, no primeiro índice do nosso array, o controller que eu vou utilizar. E aqui eu passo o método create. Vou dar um nome para essa rota. Users.create. Lembrando que existem outras formas, inclusive na versão nova, de declarar rotas bem mais interessantes. Depois eu mostro isso, mas por enquanto, foca aqui na solução. Porque quando eu estou deixando as rotas desse jeito aqui, eu quero mostrar algo interessante. Perceba que eu declarei essa rota aqui, ó. Users, e eu vou receber o ID da rota. Eu declarei ele primeiro. E aqui eu estou fazendo o nosso create. Então o que acontece? Se eu acesso agora users.create, ele vai jogar esse create como parâmetro dinâmico dessa rota daqui. Então perceba que, por exemplo, se eu acesso agora aqui users.create, ele vai clicar no nosso método show. Ele vai redirecionar para a nossa listagem dos usuários porque esse usuário com o ID create não existe. Então o que a gente tem que fazer, ó. Como aqui é um parâmetro dinâmico, eu jogo essa rota aqui antes. Isso é muito importante. Então essa sequência aqui é extremamente importante. Eu jogo aqui o create antes daqui. Perfeito. Então vamos criar o nosso método create lá no nosso user controller. Aqui no create eu vou precisar retornar justamente a view. Então posso retornar, view. Nossas views estão ficando dentro de users. Create, que é o nome do método. Não preciso passar nada para lá. E vamos criar essa view. Vai ter o nosso formulário de criação do usuário. Vai ficar dentro de routes, opa, dentro de resources, views, users. Aqui eu vou criar o nosso create. Depois eu vou mostrar como a gente aproveita o formulário, ou seja, esse formulário de criação aqui. Porque como o formulário é o mesmo de criação e edição, não faz muito sentido eu ficar repetindo ele. Aqui eu vou copiar só a estrutura do template. O título vai ser criar o usuário. O novo usuário. Aqui vamos criar o nosso formulário. Então faço o nosso form. A action dele depois a gente define. Deixar uma cerquilha. Um addPost. E aqui vamos ter nossos inputs, ou seja, quais dados do usuário que eu vou cadastrar. Então vamos ter um input, o tipo text. Input text. Que vai ser para o nome do usuário. Vou colocar um placeholder. Vou ter um outro input para o e-mail. Esse tipo aqui vai ser do tipo e-mail. É bom que ele já valida. Name e e-mail. E vamos então também para o password. O tipo desse aqui vai ser password. Um attribute type password. O name e password. Esse nome aqui é bem importante. Você deixar esse nome bem coerente. Inclusive com o mesmo nome que você tem na tabela do banco de dados. E vai facilitar bastante o nosso cadastro. Legal. Temos o nosso formulário aqui. Tem alguns pontos de segurança que o Lara vai te obrigar a seguir aqui agora. Mas por enquanto a gente vai ver isso depois. E por último faltou aqui um botãozinho. Podia ser um input do tipo submit. Ou simplesmente um botão. Submit também. Que quando eu clicar nele vai enviar. Ou seja, vai cadastrar e submeter esse formulário. Legal. Então ok. Aqui na nossa listagem eu vou criar um redirecionamento lá para o nosso creator. Vou colocar aqui um, por exemplo, dentro do nosso próprio H1. Um link. É para, vou deixar só um maizinho. É para cadastrar um novo usuário. Então ele vai mandar para a rota. Esse link. Users.create. Atualiza aqui para ver. Aqui, se eu clico aqui então. Vai mandar para o nosso users.create. Está aqui o nome. O e-mail. E a senha. Legal. Se eu mandar enviar aqui agora. Hum. Não dá em nada. Na realidade está dando um erro aqui. Falando que o, que essa rota que ele submeteu. O, não está preparada para receber a reação do tipo post. Realmente não está mesmo. Ok. Mas presta bastante atenção nesses erros aqui. Nesses exceptions. Ou seja, método no. Allowed. Ou seja, esse método não é permitido. Veja que ele fez um request. Para a própria rota. O users.create. Mas, esse users.create. Não está preparado para trabalhar com o verbo HTTP post. Então, agora a gente vai trabalhar com este método. Já dá tempo ainda. Certo. Então, eu vou criar aqui o método. A action do nosso controller. Que vai realmente cadastrar um novo usuário. Um nome comum é store. E aqui, eu vou deixar só um texto. Falar assim, ó. Cadastrando o usuário. Só para a gente saber que caiu aqui no nosso método store. A gente não tem nenhuma rota ainda que manda para o nosso store. Então, vamos criar essa rota. Vou criar essa rota aqui, ó. Logo depois do nosso create. Download. Essa rota tem que ser do tipo post. Já que eu vou cadastrar algo. O verbo HTTP agora é post. Padrão muito comum. Deixar simplesmente com o nome da rota users. Não tem problema a gente ter duas URLs iguais. Ou seja, veja que esse caso aqui com essa aqui está com o mesmo URL. Mas o verbo HTTP é post. Então, segue em Python. Então, que eu passo o nosso user controller. Se eu pede algum outro, fica mais fácil. E eu vou chamar o nosso método store. Vou dar um nome para essa rota. Users.store. Perfeito. Então, a nossa rota agora está criada. E agora, o que a gente faz? Vem aqui no nosso formulário de create. E aí, agora eu vou falar assim, ó. Chama o nosso controller. Ou seja, a nossa rota. Users.store. O método é post. Já que a nossa rota é post. E perfeito. Agora, a gente vai ter um outro tipo de erro. É um erro bem importante que eu quero mostrar aqui. Vou botar aqui. Atualizo. Vou mandar enviar. E deu um erro de 419. Página inspirada. Isso aqui é um ponto bem importante. Que é uma proteção de full. Que o Laravel traz para request do tipo post. Nas nossas rotas aqui. Que é contra ataque do tipo CSRF. Basicamente, o que ele faz? O Laravel te obriga a você criar no teu formulário. Um token. E esse token. Quando você submete esse formulário. Ele valida. Ele tem esse token em sessão. Então, ele valida se esse token é o mesmo. De forma que essa request post nunca vai ser violada. Ou seja, nenhuma outra aplicação externa. Vai conseguir mandar esse request para a gente. Porque esse post. Ele é validado por esse token. E esse token é único. Então, aqui. O que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui. Só uma impressão mesmo. Só para mostrar isso. O Laravel tem um helper. Que é um método. Chamado CSRF token. Tomara que eu não tenha errado aqui. Acho que é esse mesmo. CSRF token. Vou botar aqui. Vou botar. Aqui. Token. É justamente esse token. Que a gente tem que colocar nesse formulário. Eu vou colocar de forma oculta. Porque o usuário vai precisar nem saber que tem esse token aqui. Esse aqui é o mesmo captcha que ele tem. Então, veja. Cada vez que eu atualizo. Esse valor vai ser diferente. No caso aqui. Como a gente não validou esse token ainda. Ou seja, não utilizei. O token aqui é o mesmo. Mas. Na sua aplicação vai ser outro. Depois. Quando você fizer um outro cadastro. Vai ter um outro token. E assim por diante. Então, esse token aqui. Eu tenho que passar de forma oculta. Para ele validar. Que esse post realmente é válido. Então, com isso. A gente garante. Uma proteção. Contra o tipo CSRF. Ou seja. Utilizei esse token. O Largo vai criar um novo token. Para validar a próxima request. Isso é extremamente importante. Então, eu posso passar esse token aqui. Através do input hidden. Mas. O Largo já tem uma diretiva que faz isso. Que é um CSRF. Simplesmente utilizar aqui. Então, veja agora. Vou atualizar. Vou dar um control. Para o usuário ele não está vendo nada. Mas. Veja que ele tem aqui um campo do tipo hidden. Com o nome. Underline token. É exatamente isso que ele utiliza para validar. O value. É exatamente aquele token. Perfeito. Então, veja aqui. Para o usuário. Não mudou nada. Mas. Agora aqui está validado. Se eu mando enviar. Então, olha lá. Nosso cadastrando o usuário. Então, já está. Está encaminhado para a gente cadastrar o usuário.